O que que aconteceu lá nos encontros com a gente e dentro da tua profissão que de repente, sabe, teve alguma coisa, teve uma palavra, teve um momento, teve uma aula, teve um dia, teve uma dica ou foi algo que brotou dentro de você? Como é que foi isso? Porque alguém que esteja aqui do lado de fora fala assim Cara, peraí, peraí, deixa eu prestar atenção que isso aqui que virou a chave dela, né? Renato, todo encontro que a gente tem é um assunto diferente e que tem a análise tanto sua quanto do Vitor Então não tem como, não tem como Claro, a gente tem os casos concretos que a gente traz igual essa aluna que tem a dúvida e que vocês dão a orientação, dão mastigado mastigam e falam, ó, tá aqui, ó, agora é só, só colocar no papel Então, tipo, vem um processo agora, vem um cliente, de repente você leva lá pro nosso encontro ao vivo, pô, Renato, aconteceu assim, assim, assado A gente fala, entra com o processo assim, usa o artigo tal, faz assim, assado Aí vem de lá o Gustavo, dá um modelo de jurisprudência O outro vai dar um modelo de sentença, o outro vai, se sente segura E aí passou a entrar com mais processo e a coisa começou a acontecer Mais ou menos isso? É isso, é exatamente isso E o que acontece? É o apoio, Renato É o apoio Outra coisa, uma coisa muito forte É o acolhimento O acolhimento, a sensação de pertencimento Você acolhe, o professor Vitor acolhe Os colegas acolhem Então, não fica, não tem aquela coisa assim Caraca, que pergunta idiota Não pode Não tem, não tem Todo mundo ali Ajuda E tem os grupos de WhatsApp também Dos alunos da escola Tem o canal do Telegram Que o professor Vitor também participa Então, assim, a gente tem uma rede de apoio Que eu nunca imaginei Na segunda-feira da próxima semana A gente vai ter um treinamento a noite inteira Que vai se chamar Recalculando Que eu vou ajudar você A ter segurança na advocacia Encontrar teu nicho Encontrar uma rede de apoio Sabe? Criar um ambiente seguro pra você crescer E eu vou dizer o passo a passo O que você tem que fazer? Hoje eu tava separando as ferramentas aqui Que eu vou estar utilizando Sabe o que você curte? A única coisa que eu peço pra você, gente É estar aqui na segunda-feira Às sete horas da noite O encontro vai ser pelo YouTube Vai ser no canal do YouTube E essa semana é a semana de preparação Onde a gente tá ouvindo alunos do treinamento Que fizeram coisas Que estavam em um determinado lugar E que estabeleceram a mudança Então a Lê tá trazendo aqui Cara Eu comecei há 19 anos atrás Quebrei Quando eu falei Vou andar de novo Aí meu marido se muda Nascem duas filhas Agora eu tenho um cachorro E aí tal E aí aprendo a advogar no digital Mas não tinha cliente Encontrei o Renato Depois que eu encontrei o Renato Eu encontrei acolhimento Pelas pessoas que ali estão Fui tocando Minha rede Que tinha 100 seguidores Hoje tem 1.600 Meus clientes Que tinham três Agora eu tenho oito E a coisa vai andando um pouco E de quebra Hoje eu sou mentora de pessoas De advogados Que querem aprender a advogar à distância Porque eu senti Recalculei Como a Juliana tá falando ali A minha carreira E senti que eu sou apaixonada também Além da advocacia Pelo ensino É tanta Só um adendo Dos processos Hoje eu tenho Dozentos e dez Dozentos e dez processos Em um ano e três meses De três Pra duzentos e dez Eu fui ameno, tá? É porque eu botei na chamada da live Eu falei assim Ah, ela quadruplicou o número de processos Sabe por quê? Porque eu acho que eu não sei nem falar O que é isso, né? Você de três pra duzentos Não sei nem quanto que isso representa Né? Vamos lá E assim Vou te falar que Muito, muito São direitos do consumidor Muita coisa E as audiências, né? Que você tem feito pra caramba também As outras parcerias Que você foi montando, né?